Abertura 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 Excusive Exclusive O 1st time a divorce A superstar Bello Anderson em casa! Superstar. Ele é meu tempo hoje. Ele não vai ter que fazer isso. Você não é do FIFO? FIFO? Você, você não é do FIFO? Você não é? Você não é do FIFO? Mas eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui. Não é normal. É ideal, é melhor. Isso é legal. Você não mandou Abo Chapeco, Você canta! Abo Crazy. Amém. 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 Agora zumbu... Agora zumbu. Erarte zum guelto. U.Z!ungu. Zum guelto. Zum guelto. Zum guelto.